Tereza Gaspar, do Júlio. Qual a importância deste evento por si? Eu acho que tudo o que promova a atividade física e desportiva nos jovens é fundamental para que eles possam fazer um desenvolvimento mais equilibrado, tanto em termos físicos como eventualmente desportivos. Eles aqui, para além do contato com várias modalidades, podem descobrir alguma modalidade que gostem mais, que vão experimentar todas, podem ter contato com especialistas das modalidades e com conviver. Tenho convívio com outros atletas e outros alunos de outras escolas e, portanto, isso é basicamente o que nós vamos encontrar no discurso. A amizade, o convívio, o trabalho, a procura do ser melhor. É isso. Eu acho que o desporto, a atividade física, desportiva, ou o desporto mesmo é fundamental porque vai compensar, por um lado, a falta de atividade física que os jovens têm hoje em dia. Vivem em ambientes muito mais fechados e têm muito menos condições de fazer atividade física. Através do desporto eles podem compensar essa falta de atividade. Por outro lado, como eu estava a dizer há bocado, a atividade física é sempre feita em grupo, portanto, também promove as relações sociais, as regras que são fundamentais na sociedade em que nós vivemos e comportamentos saudáveis. Portanto, acho que é muito importante para desenvolver comportamentos saudáveis e que promovam um desenvolvimento integral e harmonioso.